Música Como é que a gente sabe que alguém é rico? Quando você vê eles com um carro bem bonito E o que mais? Quando você vê eles com a roupa chique e com a casa bonita É assim que a gente sabe que a pessoa é rica, tem dinheiro É? Você conhece alguém rico? Eu conheço Quem? Que mora perto de um milionário Ele tem uma Lamborghini, uma Mercedes Não, uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Mercedes Que é muito bonita também Ele tem uns cachorros bem fortes Ele é rico, é? É Nós Então é isso que importa Eita E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí